E três homens foram mortos num confronto ontem à noite depois de roubar um carro em Aparecida. Tinha criança dentro desse carro, né Nayara? Como é que tudo aconteceu? Pois é, Marcelo, eles agiram com extrema violência ao roubar esse veículo. Antes de fugir com o carro, eles retiraram essas crianças ali, mas daquela forma, né? Com muita violência e assustando ali esses pequenos. Mas a polícia conseguiu identificar aí e encontrar esses três assaltantes. Eu vou conversar agora com o capitão Luiz Carlos, que fez parte dessa operação, e vai contar mais como que tudo aconteceu. Capitão, primeiro bom dia para o senhor, para todo mundo aí que trabalhou com o senhor. Então, desde ontem, né? Esse roubo aconteceu num setor retiro do bosque em Aparecida de Goiânia. Como que vocês foram chamados? Tinha criança dentro do carro. Como que esses assaltantes abordaram essa família e tiraram essas crianças do veículo? Isso. Primeiramente, bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Na data de ontem, no período já da tarde, na tardezinha, dois, três indivíduos. Eles abordaram um cidadão próximo nesse setor retiro do bosque e com duas crianças no carro. E, de forma violenta, subtraíram esse carro dele com um emprego de arma de fogo. A partir do momento que foi noticiado, através do COPOM, as equipes de CPE já intensificaram o patrulhamento nas imediações, no entendo de poder abordar e verificar esses indivíduos. Recebemos informações anônimas também, ao serviço de inteligência, que fez um trabalho brilhante, de que eles poderiam deixar esse veículo numa residência próximo ali ao setor Mabel. De imediato, essas equipes de inteligência descaracterizadas já foram para o local, para poder ver se conseguia avistá-los. Num determinado momento, próximo ali ao semiaberto, uma equipe da inteligência percebeu o veículo, avistou o veículo e chamou as equipes caracterizadas para poder abordar. Eles iniciaram uma fuga pela GO-319, ali no Rio das Pedras, quando foi dada a ordem legal de parada. E, a uns oito quilômetros depois que eles iniciaram essa fuga, nós conseguimos interceptá-los. No momento, eles desembarcaram do veículo e pegaram sentidos opostos, onde dois foram para a direita e um para a esquerda. E esses dois à direita, eles se confrontaram com as equipes de CPE. E o segundo, o terceiro indivíduo que saiu para o lado esquerdo, ele acabou confrontando lá com a equipe do 45, o tático do 45 batalhão. Para as pessoas entenderem, confrontando, eles atiraram em você, tentaram atirar em você. Isso, assim que eles desceram do veículo, eles já desceram efetuando disparos contra os policiais, de forma injusta. E nós, como somos preparados para esse tipo de trabalho, nós também revidamos e, infelizmente, eles foram alvejados e foram abatidos do local. Agora, o senhor estava me dizendo que duas pessoas não tinham identificação e um deles estava com o RG. E tinha muitas passagens, capitão? Isso, o único que estava com o RG, nós conseguimos puxar a ficha dele, ele tem uma extensa ficha criminal de ameaça, roubo e vários outros artigos. Os demais, os demais não podemos identificá-los, que estavam sem documento. E eles agiam, conforme o vídeo da vítima, eles agiram de forma muito violenta, não respeitando quem deveria ser muito respeitado, que é uma criança, e tirando ele de forma violenta de dentro desse veículo. Então, o Marcelo, ele quer perguntar. Marcelo, qual que é a pergunta? Nayara, a gente já viu muitos casos parecidos com esse, em que os bandidos levam o carro, inclusive com criança dentro. Nesse caso, as crianças conseguiram sair antes dos bandidos fugirem ali com o veículo? Sim, o Marcelo está perguntando, está dizendo que a gente já viu muitos casos, inclusive noticiamos já muitos casos em que os criminosos, eles levam as crianças junto. Como que foi nesse caso específico? Eles tiraram antes ou abandonaram essas crianças em outro ponto, mais à frente? Isso, no momento que eles abordaram, graças a Deus, esse pai teve a frieza de pedir e até implorar, segundo ele nos confessou, para que tirasse as crianças. E com muita insistência, eles acabaram atendendo esse pedido deles. Tanto é que dentro do veículo se encontrava o chinelinho das crianças, a cadeirinha que a criança usa para andar ali atrás, estava tudo dentro do carro ainda. Mas eles, o pai conseguiu tirar as suas crianças a tempo. Tá certo, capitão, muito obrigada pela entrevista, parabéns pelo trabalho, sei que vocês estão cansados, né, desde ontem, obrigada mais uma vez por atender a gente. Pois é, Marcelo, ainda bem que tudo deu certo no fim das contas, né, essas crianças não se machucaram nesse sentido, né, não sofreram outro tipo de violência, mas fica esse trauma também, né, Marcelo? Quem já passou por um assalto, quem já foi abordado, sabe que é uma situação traumatizante, realmente. Essa é a nossa Polícia Militar, um abraço, capitão Luiz, aí, toda a equipe, parabéns pelo brilhante trabalho. Fico imaginando o desespero desse pai ali, né, na tentativa de tirar as crianças de dentro desse veículo.